Dinheiro em penca, também conhecida como tostão, é de fácil manutenção, barata e muito simples de se fazer mudas. Muito utilizada como forração, suas folhas miúdas podem ser verde claro ou avermelhadas, dependendo da quantidade de luz a que são expostas. Além de lindo, o dinheiro em penca atrai prosperidade, de acordo com o Feng Shui, e é bastante utilizado em simpatias. Quem não ama ter plantas espalhadas pela casa? O dinheiro em penca é uma ótima opção por ser simples de cuidar, ter um efeito incrível quando em vasos suspensos e ainda atrair prosperidade para o seu lar. Prefira a sombra em meia sombra e locais com temperaturas amenas, entre 20 graus e 30 graus. A espécie também prefere ambientes e sol úmidos. Por isso, é importante regá-la de dois em dois dias, sempre com o cuidado de não encharcar o vaso. Para cultivar dinheiro em penca em vasos, é importante escolher um vaso com boa drenagem e um tamanho que suporte a sua planta. O substrato ideal é composto por areia, terra e esterco. A planta deve ser regada semanalmente, deixando o solo sempre úmido. A planta deve ser regada semanalmente, deixando o solo sempre úmido.